Na semana passada, a União Europeia anunciou a suspensão de exportação de carne de frango de 20 frigoríficos brasileiros, entre eles três aqui de Santa Catarina. Tudo isso ainda é reflexo daquela operação carne fraca da Polícia Federal que apurou irregularidades na produção de algumas regiões do país. Mas, por outro lado, Santa Catarina é referência nacional em sanidade animal e expectativa de começar a exportar carne para vários outros países. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe de novo aqui no BG News o secretário de Estado da Agricultura, Ayrton Spies. Boa tarde, secretário. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar por essa questão desse embargo. E vamos entrar na coisa boa porque Santa Catarina sempre é um Estado positivo em tudo que faz e procura fazer. Esse embargo aí, o que aconteceu de novo? Porque nós temos várias plantas, né? Para que as pessoas podem entender, plantas seriam indústrias, empresas, mas não foram todas afetadas. Não, Santa Catarina é o berço nacional da produção intensiva de suínos e aves no sistema de produção da integração vertical. Nasceram aqui as cinco grandes empresas que deram origem a esses grupos que hoje são os principais exportadores de carne do mundo. E na semana passada, o que a União Europeia fez, no dia 16 de março, na verdade, o Ministério da Agricultura, reagindo a uma indicação de que havia sido detectado salmonela acima do limite na carne de frango de algumas indústrias aqui do Brasil, e ainda a reflexo daquela operação carne fraca, como você bem falou, acabou suspendendo algumas plantas da BRF preventiva e temporariamente. Então, quando o ministro removeu essa interdição que havia sido feita pelo próprio governo brasileiro, logo em seguida a União Europeia fez aquilo que chama-se de deslistagem, né? Tiraram algumas 20 plantas da lista de frigoríficos aptos a exportar. Até que se resolva os problemas de salmonela que foram apontados. Agora, é claro que ali tem condições, outras indústrias continuam exportando. Nós temos mais de 30 plantas do Brasil... Produzindo no momento, trabalhando no momento. ...habilitadas a exportar para a União Europeia. E aqui de Santa Catarina nós tivemos três plantas interditadas que agora vão fazer o dever de casa. Essa questão da salmonela, ela é muito sensível, porque existem 2.600 tipos de salmonela. Apenas duas são nocivas à saúde humana, aquelas que causam aqueles problemas de intoxicação em almoços, quando se tem uma maionese mal guardada, né? Com falta de refrigeração e com ovo contaminado, por exemplo, com salmonela. Isso existe. Agora, os outros não fazem nenhum mal à saúde humana, são apenas presentes na avicultura. Todas as aves, praticamente, são portadores de salmonela. Então, a União Europeia apertou a fiscalização, começou a testar para os 2.600 tipos de salmonela e aí a nossa... a alegação da União Europeia é que surgiram casos positivos acima do limite permitido, o que levou à interdição. Nosso ministro Blairo Maggio acha que é mais uma guerra de mercado e por isso que até anunciou que quer levar o assunto à Organização Mundial do Comércio. Mas o certo é que a nossa produção é de alta qualidade e o Brasil continua exportando não só para a União Europeia, mas também para outros países. Nós temos uma fiscalização muito rigorosa no nosso produto que é exportado, né? Aqui em Santa Catarina. Tanto é que outros países, vários outros países interessam pelo produto catarinense, né? É verdade. Nós exportamos para mais de 150 países no mundo. E nós temos hoje... Nós somos o segundo maior produtor de frangos do Brasil, o primeiro produtor de suínos, mas nós exportamos 46% da nossa produção. Ou seja, de cada 100 quilos, 46 vão para o mercado externo, para um desses 150 países que nos importam. E todos são exigentes no padrão de qualidade e nós atendemos esses padrões ao longo da nossa história. E por isso temos qualidade, temos segurança sanitária. E o Japão é o nosso principal comprador atualmente, um país muito exigente. Essa questão da salmonela na União Europeia é realmente um problema pontual e que agora está sendo trabalhado porque a União Europeia, inclusive, oferece condições diferenciadas de acesso. Para 21.600 toneladas por ano, eles testam só para as duas salmonelas, que é o padrão. Então, para mais 170 mil toneladas de cota, que nós temos lá cota para a União Europeia, eles testam para as duas mil e seiscentos. Mas nos oferecem que se nós pagarmos 1.024 euros por tonelada de taxa, eles deixem de testar para as duas mil e seiscentos e passariam a testar só para duas. É assim que o ministro apresenta, o ministro Blairo Marge apresenta a questão. Então, ali se deduz que poderia haver uma espécie de pressão de mercado. Mas as autoridades e a diplomacia estão em ação. Nós vamos conseguir resolver isso aí. E o Brasil, principalmente Santa Catarina, vão continuar produzindo e exportando tanto para a União Europeia, mas principalmente para outros mercados. Os asiáticos, por exemplo, estão interessados no nosso produto. Cada país sabe que o produto catarinense é um produto oferecido com qualidade. Tem uma fiscalização muito rigorosa aqui que é feita nas propriedades, nas próprias indústrias também, né, secretário? É, o padrão de sanidade de Santa Catarina, feito ao longo de muitos anos, principalmente com o trabalho da SIDASC, que é do governo do estado de Santa Catarina, junto com o Ministério da Agricultura e as agroindústrias, os produtores, deu um resultado muito positivo. Hoje nós temos o melhor padrão sanitário do mundo, porque nós somos livres daquelas doenças que são de notificação obrigatória da Organização Mundial de Saúde Animal. Nós somos livres de febre aftosa sem vacinação, gripe aviária, doença de Newcastle, algésc, que é uma doença de suínos. Todas essas doenças que rondam o mundo, aqui não tem. Nós temos o mesmo padrão da Austrália, da Nova Zelândia ou da Alemanha. Então nós podemos nos apresentar para o mercado internacional de cabeça erguida, né? E por isso que as portas estão se abrindo. Agora mesmo, né, hoje, dia 23, a Coreia do Sul está comunicando o início das compras de carne suína do Brasil, mas aí Brasil significa Santa Catarina, porque só nós somos livres de febre aftosa sem vacinação com o certificado da OIE. Agora vem aí a China, em maio, com uma missão para ampliar o número de plantas habilitadas para 82, ou seja, mais plantas, porque eles querem comprar mais, até porque a China, numa guerra de mercado com os Estados Unidos, acaba de impor uma taxa de 25% sobre a carne suína americana. E os Estados Unidos exportam para a China 275 mil toneladas por ano e nós 90 mil toneladas. Então agora a carne brasileira se tornou mais competitiva na China, provavelmente vamos vender mais. Vem aí também a Indonésia e o México acaba de pedir a habilitação de 30 plantas para importar frango do Brasil. Portanto, algumas portas às vezes se fecham, outras se abrem. O importante é que nós temos que trabalhar continuadamente para poder exportar, para ter um produto de alta qualidade, produzido a custo competitivo e organizado numa logística eficiente para levar esse produto onde está o consumidor. E isso nós temos sido capazes de fazer. Nosso Estado é, portanto, o maior produtor de suínos e o segundo maior produtor de frangos, agora já o quarto produtor de leite e com uma perspectiva muito boa para crescer ainda mais, principalmente porque nós temos pessoas muito qualificadas, o nosso produtor, a nossa agroindústria, todos aqueles que estão dentro dos elos da cadeia produtiva fazendo bem feito aquilo que fazem, o mercado está aí. Porque o mundo tem 7,3 bilhões de pessoas e muitos desses países populosos estão aumentando a sua renda. E o que eles vão comprar em primeiro lugar é mais comida. E dentro das comidas o que eles mais querem é proteína animal. E nisso nós somos campeões. Que bom. Secretário, obrigado pela entrevista, era uma boa semana. Sucesso para a exportação do produto catarinense que tem crescido e muito. Tem esse problema que vai ser resolvido, é temporário, é uma questão temporária, mas a gente continua exportando também. Não vou deixar de perguntar se participou do Ironman. Não, eu faço maratonas. Ah, eu pensei que tivesse participado. No Ironman tem que saber nadar também. Mas dia 3 de junho teremos uma maratona inteira aqui em Florianópolis e o secretário Spitz estará fazendo os 42.195 metros. Coisa boa, vamos estar na torcida. Pela 38ª vez. E depois nós vamos fazer a maratona rural de Santa Catarina. Vamos. Um abraço, secretário. Obrigado. Tudo bom. Obrigado. Obrigado.